Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Massimo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a todos os que estão participando dessa programação. Que o Espírito Santo venha guiá-los no entendimento da palavra dele, para que você possa ser abençoado. A bênção de Deus acontece por uma parceria, um casamento, um matrimônio entre você e Deus. Deus e você. Então, como é que acontece essa bênção na vida das pessoas? Deus fala, a pessoa obedece, então o milagre acontece. É simples. É assim que funciona. Preste atenção. Deus não vai fazer mágica na vida de ninguém. Por exemplo, domingo, agora nós vamos ter um grande dia dos pobres. Nós vamos orar, aclamar, pedir, suplicar. Nós vamos requerer de Deus o cumprimento das suas promessas. Agora, nós vamos requerer de Deus porque nós cremos nele. Então, nós estaremos manifestando a nossa fé nele, manifestando a nossa fé nele, quer dizer, manifestando a nossa fé nas suas promessas. Quer dizer, há uma parceria, há uma comunhão, um casamento, um matrimônio, uma aliança, uma sociedade. Então, Deus responde por quê? Porque houve a manifestação de fé, houve a manifestação de fé na sua palavra. Então, ele vai responder. Então, é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Você pede de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra e ele atende. Quando ele não responde na hora, ele vai responder depois, no momento dele, no tempo dele. E ele responde dando direção, inspiração. Ele dá aquele tino da fé, aquela pessoa tem aquele tino que vai seguir aquela direção. Então, dá certo, é a benção de Deus que acontece na vida da pessoa. Olha só o que diz o texto sagrado, veja só. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Eu queria, você que está me assistindo agora, pense comigo. Pense, raciocine comigo. Deus escolheu aos pobres e fala direitinho deste mundo. Então, se você é uma pessoa pobre, você é o nosso convidado para este domingo, o dia do clamor, fazer parte do dia do clamor. Você que tem passado fome, você que está desempregado, você que está passando necessidade, está passando apertado. Quem quer que seja pobre, não é só pobre de dinheiro, não. Não é só pobre de dinheiro, não. Nós estamos convocando todos os pobres. Pobres de sentimento, pobres, por exemplo, de alegria. Pobres de saúde, pobres de família. Às vezes, a pessoa é tão rica, ou melhor, ela é tão pobre, desculpa, ela é tão pobre, 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 que tudo que ela tem é dinheiro. Ela tem dinheiro, mas não tem família. E quando a vida vai acabando para essa pessoa, então, ela não tem ninguém do seu lado, só tem dinheiro. Mas o dinheiro pode comprar família? O dinheiro pode comprar saúde? O dinheiro pode comprar amor? O dinheiro pode comprar alegria, felicidade? Não. O dinheiro pode comprar coisas, objetos, materiais, que trazem conforto. Claro, trazem conforto, mas não trazem uma família. Por exemplo, uma pessoa, uma pessoa com muito dinheiro, ela tem todo o dinheiro do mundo. Ela pode constituir com esse dinheiro, família, ela pode. Mas ela, por causa do seu dinheiro, por causa do seu amor ao dinheiro, o que que acontece? Ela sempre vai ter uma desconfiança. Se aquela outra pessoa com quem ela se casou e formou família, se aquela outra pessoa realmente a ama de verdade. Porque ela fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Será que ele me ama, ou ela me ama, ou ama o dinheiro que eu tenho? Então, a pessoa fica desconfiada. Você já pensou viver dessa forma? Então, é o caso, né? Da pessoa que tem tanto dinheiro, mas é pobre, 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 pobre. E tudo que tem é só dinheiro, mais nada. Então, amiga e amigo, quero falar para você uma coisa. Uma pessoa, uma pessoa muito pobre, mas popérrima, casa com uma pessoa muito rica, um bilionário, um trilionário. Aí, o que que acontece? Essa pessoa que casou com um trilionário, vai morar com ele ou o trilionário vai morar com essa pessoa pobre? O que que acontece? Eu pergunto a você. Uma pessoa mora num palácio, não é? Como um príncipe. E o príncipe casa com uma mulher que mora numa favela, numa comunidade. O que que vai acontecer? A princesa vai para o palácio, vai morar no palácio, ou o príncipe vai sair do palácio e morar no barraco daquela princesa? Você vai dizer, bem, é o bispo. Claro, ela que é pobre que vai morar no palácio. Pois é, é exatamente essa a ideia da fé. Quando Deus escolheu os pobres deste mundo, é para casar com eles, fazer aliança com eles. E quando a gente faz aliança com Deus, o que que acontece? Deus vem morar com a gente ou a gente vai morar com ele? Primeiro ele vem na pessoa do Espírito Santo morar com a gente e fazer a gente manter aquele relacionamento de fé para que na eternidade nós venhamos morar com ele para sempre. Então, amiga e amigo, Deus escolheu você que é pobre para fazê-la rica. E tem mais, Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé. Porque uma vez ricos na fé, neste mundo, vão conquistar todos os seus sonhos, vão realizar todos os seus sonhos. Essa é a grande promessa de Deus. Porque Deus, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quer mudar a sua vida. Neste domingo, em todas as igrejas universais do Rei de Deus, o dia é dedicado aos pobres. O dia é dedicado às pessoas que estão na miséria. O dia é dedicado àqueles que não têm o que fazer mais na vida para conseguir o pão nosso de cada dia. Você que está dizendo para si mesmo, eu sou um caso perdido. Pois bem, você é a pessoa mais certa para vir nesse dia, nesse dia de 8 de julho. Esse domingo agora. E nós estaremos juntos, unidos, numa só fé, num só espírito, num só coração, clamando a Deus por você. Graças a Deus. Um dia o sol não vai brilhar no céu Quem dirá Se apagou Na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã, não Só o som que o ar produz na escuridão Então o céu será malém E o sul não será azul Então o ar todo o terror Se espalhará Por todo o chão Na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão Chorarão Sofrerão Sofrerão Na escuridão Um dia só gemidos se ouvirão Pádio e dor Se farão sentir Na escuridão Então o céu será malém E ninguém E ninguém E ninguém será alguém O sol não vai com o seu favor Se espalhará Se espalhará Pois tudo é dor Na escuridão Na escuridão Amigo Se aproxima Este final Este final E Jesus Se virá Estrito Está E o tempo E o tempo é hoje Quando deve estar A Jesus A Jesus Que esperando está Teu coração Levanta Por que viver Por que viver a vida Aqui sem Deus Para chorar Para chorar E sofrer Sem salvação Por que tal graça Por que tal graça Recusar Se Jesus É quem faz pintar A escuridão A escuridão Levanta Venha E me dá Já se faz De salvar Não deixes Que o teu coração Passou Passou pra paz Como pesar Na escuridão Meu nome é Rose, eu tenho 43 anos e eu era pobre. A minha pobreza não era financeira. Porque financeiramente falando, eu tinha uma vida regalada. Tinha as melhores roupas Eu tinha as melhores viagens Eu tinha Casas, carros Enfim O que o dinheiro pudesse estar ali comprando, eu tinha Realizei alguns sonhos E um deles, por exemplo, que era um sonho Que eu tinha Era de casar na Polinésia Francesa Porque eu via nas revistas Aqueles artistas, né? Naqueles bangalôs Overwater Em cima da água Chegando lá Naquele paraíso Porque É algo paradisíaco De fato Eu bebi tanto Eu bebia tanto Que eu passei todos aqueles dias Bêbada Eu bebia De uma forma desenfreada Eu bebia tanto, tanto Eu não tinha limites Eu era escrava Dos meus vícios Eu cheguei a usar drogas Tinha uma filha na época pequena Hoje ela tem 13 anos E um fato muito marcante Muito Foi uma vez que Ela chamou uma amiga minha E ela Abriu a geladeira E ela Abriu a geladeira E ela contou Quantas bebidas estavam faltando E ela falou Tia, né? Ainda tá faltando tantas bebidas Pra acabar Tamanho o sofrimento dela, né? Por Conviver com uma mãe Que tava Sempre bêbada Eu era uma pessoa egocêntrica Eu era extremamente egoísta Só que eu não percebia Que com o passar do tempo Tudo isso Me tornava cada vez mais pobre Do dia pra noite Meu marido faliu E nós perdemos praticamente tudo De certa forma O meu senhor era o dinheiro Ele Com quem eu contava E eu já não podia mais contar com ele Porque o dinheiro já não existia mais Aí eu passei a ser duplamente pobre Eu passei a ser pobre de espírito E financeiramente quebrada E quando eu cheguei na Universal Que eu comecei a participar das reuniões Que eu comecei a ouvir Que aquela palavra começou a entrar dentro de mim E comecei a ver como eu era pobre de espírito Eu podia ter todo o dinheiro do mundo Todo o dinheiro do mundo Eu continuaria sendo aquela miserável pobre de sempre Porque o altar me fez entender Que sem o espírito de Deus Eu ia ser eternamente pobre O altar ele serviu de espelho pra mim Pra eu me enxergar Abri mão do meu orgulho Eu abri mão do meu egocentrismo Eu fui fazendo uma faxina Eu comecei a buscar A maior riqueza que um ser humano pode ter Que é o espírito de Deus Que é infalível Porque eu cheguei falida Desacreditada Mas Deus me deu um espírito que é infalível Me deu uma estrutura de vida que eu nunca tive Eu sou uma nova esposa Eu sou uma nova mãe Eu sou uma mulher equilibrada Eu tenho domínio próprio A riqueza que eu tenho aqui dentro Ela não tem preço Aquela Rose desacreditada Hoje não, é uma mulher de visão Aquela Rose que chegou aqui falida Hoje ela tem um objetivo de vida Hoje eu estou vencendo Eu sou ativa O altar me faz uma mulher forte Meu nome é Rosely Saragossa Sou de Ubatuba E eu vim de uma infância muito sofrida Eu cresci num lar que aparentemente Era uma família normal, né? Mas dentro de casa eu convivi com muitos momentos De meu pai espancar minha mãe A minha mãe ela teve uma época que ela virou alcoólatra Ela sofria com depressão E ela ficava vários dias, vários dias na cama E ali nós passamos por muita dificuldade A casa era muito ruim A gente tinha vergonha das pessoas irem na nossa casa, né? Porque chegava lá, era tudo caindo nos pedaços A gente mal tinha cama pra dormir A gente dormia tudo junto Eu não tinha roupa pra ir pra escola Eu sempre ia com a mesma roupa Eu não tinha material de escola direito Pra levar pra escola Isso me causava muita vergonha, me causava muita dor Fui pro lado das drogas Porque eu queria me refugiar Eu queria encontrar felicidade, alegria, paz Eu lembro de um dia que eu tava no centro de São Paulo E tinha uns amigos, entre aspas E ofereceu a cocaína e a gente foi cheirar dentro do carro dele E eu fui presa A polícia chegou, pegou a gente com a cocaína e eu fui presa Eu fiquei a noite toda na cadeira E aí aos 20 anos eu me tornei mãe Sem uma estrutura Sem um pai do meu filho do meu lado A gente passou muita necessidade Eu cheguei a um ponto do lugar que eu morei Eu dividia a nossa casa com um rato Era assim, era um terror Porque quando começava a chover Eu e meu filho a gente já ficava assim desesperado Porque muitas das vezes a gente acordou Ia dormir e acordava com a água batendo na cama Passei fome com meu filho Eu cheguei ao ponto de sair nos lugares E pedir pra lavar uma louça, pra fazer uma faxina Pra poder comprar um feijão, pra poder comprar um arroz Eu tinha trauma de quando o café já tava acabando, o pó de café Porque ali o pó de café acabava Eu tinha que coar o café Eu fazia café ali mais uns 3 dias com o mesmo pó Então eu recoava aquele pó ali, aquela borra Pra poder fazer o café A maior miséria tava dentro de mim Eu era uma pessoa fraca Uma pessoa que não acreditava mais na vida Que tinha um jeito pra mim Eu não tinha vontade de viver Eu não tinha vontade de trabalhar Eu não tinha uma vida social Eu ficava enclausurada dentro de casa Passava pensamentos de morte Eu tentei me matar por várias vezes Eu não aguentava mais aquela situação Dentro de mim eu ia dormir infeliz Eu tinha muita insônia Eu tava com muito sono Porém eu não conseguia dormir Então eu ficava a noite toda remoendo ali O porquê que a minha vida era daquele jeito E como que eu ia solucionar aquilo Eu era uma pessoa opaca, uma pessoa triste As pessoas olhavam pra mim e não tinha vida E eu tava dentro de casa, um sol lá fora e eu dentro de casa E eu escutei uma pessoa me chamando e eu não queria atender E essa pessoa insistiu, insistiu E ali eu vi que foi o próprio Deus que me deu força pra ir atendê-la E ela olhou pra mim, né Ela me evangelizou com um jornal e ela começou a falar pra mim Ela falou, você tá triste? Porque era visível na minha afeição, a tristeza E ela falou pra mim, né Que eu poderia ser rica em todos os sentidos Que eu poderia mudar a história da minha vida E na hora que ela falou isso, dentro de mim nasceu assim um interesse E a minha vida começou a mudar Eu, na primeira reunião, eu já saí diferente Eu já saí mais leve, com uma afeição mais suave Toda vez que eu ia numa reunião Deus começou a tratar todas as áreas da minha vida Eu deixei de morar naquele lugar que eu morava, que era terrível Mudei pra uma casa melhor Deus começou a me dar direção Deus começou a abrir os meus olhos, né Espirituais, onde eu fui tendo direção Ideias pra fazer as coisas Eu me tornei criativa Eu me tornei amável Com isso as pessoas começaram a se aproximar mais de mim Então as oportunidades começaram a acontecer Eu deixei a pobreza no altar E saí dali com a riqueza Deus começou a me ensinar A lidar com a vida sentimental E aonde eu casei Com um homem maravilhoso Que era meu esposo atualmente Meu filho ele também começou a crescer E se encaminhar pra um lado bom Por quê? Porque ele viu a minha transformação Eu achava que eu nunca ia terminar o segundo grau Deus começou a me dar sabedoria, direção E eu pude, né Fazer o que eu mais gostava, que era estética Então hoje eu sou formada Eu tenho uma sala de estética Hoje eu tenho do bom e do melhor Hoje eu tenho meu carro, a casa Do jeito que eu sempre sonhei Que não enche mais de água Mas de tudo isso que eu tenho O mais importante, o mais sagrado, o mais glorioso É a presença de Deus dentro de mim Isso é dinheiro nenhum pode comprar Hoje Deus ele me ensinou Ele me dá equilíbrio Ele me dá sabedoria Então o mais glorioso Foi essa experiência que eu tive no altar Com Deus Aonde se me faltar tudo isso Mas tendo a presença de Deus Eu ainda continuo uma pessoa forte Uma pessoa rica Você Eu não sei se vocês notaram O que ela falou Ela falou duas coisas Extremamente importantes Que ensinam Como nós devemos proceder Primeira coisa que ela falou É que Quando ela subiu no altar Ela descobriu Que a pobreza dela Estava dentro dela Estava dentro dela A maior pobreza Que ela tinha Estava dentro Na cabeça dela E esse é um fato Muitas pessoas Pensam Pensam Raciocinam Dizem assim Ah, eu nasci pobre E vou morrer pobre Isso é a maior miséria Que uma pessoa pode ter A pessoa, por exemplo É negra Como já ouvi muitos falarem Olha, eu nasci negro Pobre Eu tenho certeza Que a minha vida Vai ser assim Pobre, miserável Igual a minha cor Então Essa criatura É pobre Na cabeça É a maior miséria Do ser humano Está dentro Da sua cabeça A outra coisa Que A Roseli falou Que é importantíssima Foi Eu recebi O Espírito De Deus O Espírito Da riqueza O Espírito Da glória O Espírito Santo É o Espírito Do Criador Ora Se o Criador No seu Espírito Criou todas as coisas Mas imagine O Espírito do Criador Dentro de você Você vai criar Todas as coisas Necessárias Para você Os seus sonhos Serão realizados Por você Com a direção Do Espírito Santo Essa é a coisa Mais importante Que tem O recebimento Do Espírito De Deus O batismo Com o Espírito Santo O selo De Deus Quando a pessoa Recebe o selo De Deus Por mais Miserável Que ela seja Por mais Pobre Que ela seja Ela vai se tornar Rica E não só De dinheiro Mas de tudo Que ela quiser Especialmente Especialmente De uma família Feliz Vamos assistir Mais Testemunhos Maravilhoso esse Meu nome é Glaucia Tenho 32 anos Sou formada Na área de logística E com o passar dos anos Eu comecei a ver notícias No jornal No jornal Em horário nobre No final da noite Em jornais impressos Naquela época Não se tinha ainda Facebook Mas durante Quando a gente teve Essa coisa Da rede social Eu comecei a ver muito A receber vídeos Também através Das redes sociais Falando mal da igreja Uma notícia Que me chocou muito Na época Foi a notícia De que foi visto Pastores saindo Da igreja Com malotes De dinheiro E aí eu criei Uma versão total A igreja E isso Foi criando Um preconceito Muito forte Dentro de mim Dentro da minha Concepção Uma das coisas Que me chamou Muito atenção Na época Foi quando o Bispo Macedo Foi preso Meu pensamento era Existem tantas pessoas Passando necessidade Existem tantas crianças Passando fome E hoje Eu via Naquela época Com esses olhos De ver um pastor Usar Deturpar A palavra de Deus Para conseguir Arrancar Dinheiro dos fiéis Era essa visão Que eu tinha Falava do Bispo Macedo Para mim E eu Tinha raiva Eu tinha um sentimento Realmente De desprezo Por ele E toda vez Que eu vi Alguém falar De testemunho Ou em ligar a televisão E ver os testemunhos Isso é pago Eu não acredito nisso Isso é um teatro O pastor Com certeza deve pagar Para a pessoa Fazer aquilo Em cima do altar E aí Ele prende a pessoa Por uma mentira Eu não entendo Como que você pode Fazer isso Deixar a sua vida De viver coisas Para estar lá dentro Da igreja Ainda mais com aquele Aquele pastor Que só pede dinheiro Aquele povo Que a gente vê aí Na televisão Que usa Do sofrimento Dos fiéis Para arrancar dinheiro Para fazer uma lavagem cerebral Lá fora Quando a gente vê as notícias A Igreja Universal Era uma seita Não era uma religião Propriamente dito Não, você entrou Se você sair Os demônios vão se apossar Da sua vida E está tudo acabado Então você nem entra Então Na minha concepção Isso era um caminho sem volta E não era bom Tive uma separação Na época eu era casada E eu cheguei Na Igreja Universal Eu estava Totalmente destruída Eu não tinha vida Qualquer pessoa Que olhasse Para os meus olhos Percebia a perturbação Eu era uma pessoa Que obrigava Com qualquer um Que olhasse para mim Mas a dor Que eu estava sentindo O vazio Que eu estava sentindo A rejeição Que eu estava sentindo Era muito grande Quando eu cheguei Na Igreja Universal Diferente de alguns Algumas pessoas Que chegam por outros motivos O meu problema Não era financeiro Eu me lembro Eu tinha tudo Que uma pessoa Poderia querer Eu tinha um bom trabalho Eu tinha um bom carro Eu tinha uma estabilidade Profissional boa Eu cheguei Eu estava desesperada Eu falei com Deus Porque aquele dia Foi um dia Que eu falei assim Eu vou me matar Hoje eu não vou Eu não quero mais Essa vida para mim Uma das coisas Que eu tive muita dificuldade Quando eu cheguei Foi para entender Porque eu tinha todo Um preconceito montado Eu já tinha uma crença Que existia Com relação à Igreja Com relação aos pastores Com relação ao Bispo E esse preconceito Estava encravado Dentro da minha alma Era uma coisa Que eu tinha convicção Até porque Era uma ideia Que meu pai me disse E a gente tem sempre Aquele fato Se o pai e a mãe falam Então é verdade E comecei a frequentar E foi nesse período Que reunião Após reunião Que eu comecei A perceber Que aquilo Que os pastores falavam Aquelas promessas Que o Bispo Macedo Fazia E que eu achava Que era uma enganação Que ele estava prometendo E que não ia cumprir Nada mais era do que fé Nada mais era do que O trabalhar de Deus Eu dobrei o meu joelho Eu falei assim Se o senhor realmente Está aqui Esses pastores O Bispo Se eles realmente São servos Se eles são instrumentos Eu quero sair daqui Com uma palavra hoje E ali eu falei assim Não tem outro caminho Eu vou me render Eu me rendo Eu abro mão Do meu conhecimento Eu abro mão Daquilo que eu já sei Eu abro mão Das experiências Que eu tenho Porque eu quero essa paz E aí eu me lembro Que nesse dia Eu saí de lá Com uma paz Que eu nunca tinha sentido antes Um alívio No meu coração Foi um dia Que eu consegui Dormir muito bem A noite Como há muitos anos Eu não dormia Eu não tinha mais Aquele vazio E eu jamais me esqueci Do que aquele homem de Deus falou Vinde a mim como estás Antes eu tivesse Entregado os meus caminhos Para Deus Há algum tempo atrás Hoje tudo seria diferente E eu tenho certeza Que se não fosse Todo esse trabalho Que a gente vê na mídia hoje Que infelizmente É um trabalho muito forte E extremamente deturpado Com relação A igreja Eu com certeza Teria recebido Essa paz Antes Hoje eu sou feliz Com dificuldade Ou não Eu tenho certeza Da minha vitória Eu tenho certeza De que vai dar certo Hoje Eu sou uma pessoa Transformada Porque a igreja universal Estava com as portas abertas Porque existe um Deus vivo Dentro dessa igreja Hoje eu falo Para todos Que já tiveram Ou tem preconceito Se dê uma oportunidade Venham Até uma igreja Ouçam a palavra Se alimentem Alimentem o seu espírito Se a sua vida não mudar Você não precisa mais voltar Mas dê a Deus Essa oportunidade De fazer essa transformação Porque eu vivi 31 anos Sem saber o que era isso E hoje eu sou uma pessoa transformada Do mesmo jeito que Deus fez Comigo Ele pode fazer com você também Meu nome é Cosme Eu odiava a igreja universal E até o nome de Jesus Eu odiava Minha esposa costumava Comprar aqueles inscritos Colavam na porta Com o nome de Jesus Eu arrancava Se eu chegasse em casa Tivesse a televisão ligada Com algum programa da igreja Eu desligava E ainda ameaçava De quebrar a televisão Se eu fosse andar Na calçada E eu visse a placa Da igreja universal Eu atravessava E não passava na frente Só porque era igreja universal Eu lembro na época Da prisão do bispo E a conclusão Que eu cheguei por mim mesmo Que estaria pagando Pelo que fez Assim Fez o que fez E a igreja agora está aí Pagando por isso Se alguém viesse falar Alguma coisa da igreja Eu falava Se você continuar Duas costas vamos embora Eu não quero esse assunto Na época Minha esposa Convidava o pessoal E ia em casa Fazia uma oração Eu chegava Eu desligava todas as luzes E falava Todo mundo tem que ir embora Eu cheguei Todo mundo tem que ir embora Vamos acabar Porque eu criei em Deus Mas odiava o trabalho Da igreja Era uma confusão Que eu mesmo fazia Que eu não entendia Na época Eu cheguei a me separar Da minha esposa Aí juntou tudo Juntou a separação Mais os vícios Mais a depressão Um vazio Uma solidão E nada tinha explicação Aí em meio a toda essa situação E um rapaz me falou Rapaz vamos ali na igreja Mas não me falou onde que era E eu fui um domingo à tarde Na igreja E quando eu sentei Não tinha reunião Eu sentei E ali veio uma paz Aquela paz invadiu tudo O meu ser E eu Na hora assim Nossa Eu sabia que isso existia Eu sabia que existia Agora eu achei Só que eu não entendia muito E ali Depois a minha família Tentou Me levar para outro lugar Para distante da igreja Mas já Eu não quis mais Uma das reuniões que Eu mais foquei Foi a de sexta-feira Depois da sexta o domingo Mas a de sexta porque Eu tinha insônia Eu não dormia Eu tinha pesadelo Então foi uma das reuniões que Eu foquei porque Ali eu passei a entender que eu tinha um mal E a única maneira era eu Me dedicando Então sexta-feira Era uma reunião de prioridade Para mim Hoje a minha vida está Maravilhosa Hoje Hoje eu tenho vida Eu considero que Eu tenho 18 anos Que é justamente o tempo que eu tenho na igreja Antes Eu não vivia Eu não posso dizer que era uma vida Hoje eu tenho vida Hoje meu casamento foi restaurado Depois de 12 anos separado Eu restaurei meu casamento Minha família está na igreja A gente tem uma vida maravilhosa Nem eu imaginava que eu pudesse chegar até aqui Uma coisa eu sei Primeiro Deus Eu devo a minha vida ao Bispo e à Igreja Universal Eu não estaria vivo Eu tenho certeza Eu não estaria vivo Se eu estou aqui Se eu estou viva Porque Essa porta me acolheu Muito bacana o seu Corno Viu? Ele odiava até Jesus Ele odiava tudo Ele odiava até a própria vida Mas depois que ele Muito forte Depois que ele participou Da reunião Especialmente de sexta-feira Sexta-feira A grande sessão do descarrego Na sexta-feira Acontece às sextas-feiras Então A vida dele se transformou Eu sei que Nesta sexta-feira Nós vamos ter o jogo Do Brasil Não é verdade? Mas À noite Nós teremos Aquela sessão Do descarrego Você pode Você pode Torcer pelo Brasil À tarde Mas Às Oito da noite Você vai vir Torcer por você Seja inteligente Torça por você Dê um passo Na direção De uma vida transformada Sexta-feira Sexta-feira É a sessão Quando uma pessoa tem Uma depressão É pior Segundo Eu ouvi dizer É pior Do que Uma doença Um câncer Segundo Uma artista Ela disse Eu Eu preferia ter um câncer Do que ter essa depressão Porque O câncer O médico pode tratar Mas a depressão Não tem remédio Pois bem Se você tem depressão Essa depressão Esses sintomas Que eu acabei de falar São sintomas De possessão Espiritual Você tem um obsessor Dentro do seu corpo Um obsessor Tem um encosto Na sua vida Que faz você ter tudo isso Às vezes Às vezes A mãe A mãe Tem uma criança Tem um filho Que está com uma febre Que não sabe o que é Os médicos Não descobrem a causa Todos os exames Foram feitos E nada Justifica Aquela Aquela febre Sabe qual é o problema? O problema É o obsessor Que está na mãe Na mãe O obsessor Atua no filho Então Nesta sexta-feira Em todas as igrejas Universal Do reino de Deus Especialmente À noite Nós teremos Essa sessão Do descarrego Você quer se Ver livre Livre Desse obsessor Sexta-feira agora Graças a Deus Só mesmo Crendo em Deus Só mesmo Tendo Deus Eu pude suportar As coisas que eu passei O quanto eu já chorei Que nem é bom Que nem é bom lembrar Ah, se eu não cresça em Deus Se eu não tivesse Deus Não quero nem pensar Onde estaria eu Onde estaria eu Não fosse a mão de Deus Para me segurar Só mesmo crendo em Deus Só mesmo tendo em Deus Só mesmo tendo em Deus É que a gente vai Só mesmo orando a Deus E só louvando a Deus É que a gente não vai Se o mundo me enganar Se tudo me faltar Eu ainda creio em Deus Nos sofrimentos meus Virar a mão de Deus Outra vez me amparar Meu nome é Adriana Ribeiro Sou brasileira Moro em Santa Clarita, Califórnia Eu nasci numa família de classe média alta Tive tudo que qualquer menina Poderia sonhar em ter Eu estudei em escolas boas Sempre tive as pequenas coisas Que toda menina quer Mas quando eu cheguei na minha adolescência Para a minha juventude Eu me tornei uma menina frustrada Uma menina angustiada Cheia de complexos E tinha muito medo Porque minha família sempre passava Por tragédias, acidentes, roubo E aquilo me deixava uma menina insegura Do que seria meu dia de amanhã Até que meu pai passou por um problema muito grande E eu comecei a questionar Porque eu tinha uma religião Eu seguia tudo o que me era ensinado Naquela religião Praticava todas as caridades Que foram me ensinadas Mas eu me deparei com uma situação Que eu falei Que Deus é esse que eu estou servindo O que eu tenho feito de errado Até que eu vi a Bíblia no meu quarto E era algo que não me ensinavam a usar na minha religião E eu comecei a ler aquela Bíblia Quando eu li aquela Bíblia Eu descobri que tudo o que eu fazia era errado E por isso que eu estava passando Pelo que eu estava passando Então eu comecei uma eterna procura Para onde estava aquele Deus que eu li Aonde que tinha aqueles milagres Aonde que libertava Aonde que ia me ensinar a praticar aquilo E eu tive por muitas igrejas, religiões E não encontrei Até que um dia eu recebi um convite Para ir à Igreja Universal E quando eu cheguei Eu vi que tudo o que eu sonhei estava ali Porque tudo o que eu tinha lido Era praticado, era falado Os milagres aconteciam Como eu tinha lido naquela Bíblia Então ali eu comecei a aprender sobre a fé Até que um dia numa reunião Era uma reunião do Espírito Santo O bispo que estava fazendo a reunião Pregou sobre a importância do Espírito Santo E eu me deparei que eu era frágil Que eu não tinha estrutura Para permanecer nesse mundo Sem o Espírito Santo Então naquele momento Eu fui diante o altar E eu me entreguei por completo Eu entreguei o meu título Minha profissão Que eu sou dentista O meu diploma Meu sobrenome O que eu tinha para herdar Eu entreguei tudo em troca Do Espírito Santo Porque eu sabia que o Espírito Santo Ia me garantir estar com meu Deus Todos os dias da minha vida E no meu futuro Que Ele iria me sustentar Para que eu permanecesse salva E daquele dia Eu saí dali Eu era uma nova criatura Eu tinha nova mente Eu tinha novo coração Eu tinha uma segurança Uma paz Uma vontade de dizer para todo mundo E levar todo mundo Para onde eu estava E desde aquele dia Minha vida passou a ser diferente Eu me tornei uma nova mulher Uma pessoa segura Uma pessoa sem medos Quando eu tive a oportunidade De vir para os Estados Unidos Muitos olhavam para mim E diziam Mas você vai abandonar tudo Que eu tinha uma vida de sucesso no Brasil Eu tinha uma família Que me acolhia Mas eu sabia que quem me mantinha Era o Espírito Santo E que Ele ia comigo Que Ele ia continuar me sustentando Aonde quer que eu fosse E assim tem sido todos os dias da minha vida Hoje eu me considero uma pessoa realizada Tenho um casamento abençoado Um homem com caráter de Deus do meu lado Tenho vivido nos Estados Unidos E usufruído do que eu posso usufruir Não de maneira medida Mas eu tenho visto o sobrenatural na minha vida E acima de tudo Eu tenho a paz que eu nunca tive Eu me considero uma pessoa realizada Feliz em todos os sentidos da minha vida O Espírito Santo primeiro para mim é a paz E além da paz Ele me trouxe uma sabedoria Um conhecimento Uma inteligência acima da científica Que os meus estudos limitaram a minha vida Mas o Espírito Santo não limita O Espírito Santo é algo precioso É a minha joia rara Que me leva para onde quer que eu vá E me faz ser uma pessoa de sucesso O Espírito Santo O Espírito Santo Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Dores antigas Vem pra curar O Espírito Santo Trazendo a vida Trazendo a vida Trazendo a vida Junto aos pedaços Já ouço o Espírito Já ouço o ruído Trazendo a vida Vem pra curar 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 Sopra o Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do Teu agir A levantar do vale Pois tivermos os ossos Temos com o Teu poder E respaldar Da multidão de caídos Mas Senhor, um povo pode Achar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Pois é, minha amiga, meu amigo Quando o Espírito Santo vem Sobre uma pessoa A primeira coisa que acontece É o semblante dela Transforma-se como Da água para o vinho Então, minha amiga, meu amigo Nós vamos fazer oração por você Você pode receber o Espírito Santo Até agora Aí onde você está Você pode recebê-lo Porque o Espírito de Deus Não está limitado a paredes A quatro paredes, não Mas é preciso que a pessoa Se entregue Se renda Se entregue 100% Você viu aquela dentista Lá de Los Angeles Ela disse Eu coloquei tudo No altar Até meu diploma Eu coloquei tudo E Deus Respondeu a sua oração Coloque-se tudo Coloque-se Toda a sua vida Toda a sua vida No altar agora Aí onde você está E o Espírito Santo Vai descer sobre você Vamos orar Meu pai, são muitas coisas Meu Deus e meu Senhor São muitas coisas Que todos nós temos Para te pedir Muitas pessoas Mandam pedidos de oração Clamores Estão doentes Estão enfermos Problemas familiares De casamento Problemas de saúde Problemas econômicos De emprego Enfim São tantos os problemas Mas eu sei Meu Senhor Que o maior A maior miséria A maior pobreza O maior problema Das pessoas Não é falta de dinheiro De saúde De casamento Nada disso O maior problema Das pessoas É a pobreza Interior A pobreza No pensamento E essa pobreza É aniquilada É arremessada Para o meio do inferno Quando o teu Espírito Desce Quando o Espírito Santo Vem sobre as pessoas E então Ele transforma Ele transforma O pensamento Ele transforma A visão da pessoa Ele transforma O semblante Da pessoa Ele faz com que a pessoa Passe a acreditar Em si mesma Além de ti Então Espírito Santo Eu te peço Em nome do Senhor Jesus Desça sobre Essas pessoas Aliás É o Senhor Jesus Quem dá o Espírito Santo Então eu te peço Graças ao Senhor Jesus Faça descer O teu Espírito Sobre essas pessoas Que me ouvem agora E aqueles que se entregam Meu Pai Recebam Aquilo que o Senhor tem Para dar Em nome do Senhor Jesus Muito obrigado Meu Pai Em nome do Senhor Amém E graças a Deus Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus E a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Minha amiga, meu amigo Nós vamos chegando por aqui Nós estamos chegando no final do programa Mas amanhã estaremos de volta Neste horário Nesta emissora E eu gostaria de insistir Para você Buscar o Espírito Santo Se libertar Dos outros espíritos Que estão em doença Enfermidade Moléstia Pobreza Enfim Todo o inferno Receba o Espírito Santo Busque o Espírito Santo E Ele Vai guiar a sua vida A prosperidade É uma vida abundante Diferenciada De tudo que você já viu Então Você quiser se libertar Nesta sexta-feira Na grande sessão Do descarrego Às oito da noite Em todas as igrejas Universais do Reino de Deus E especialmente aqui No Templo de Salomão Deus abençoe a todos E até amanhã Em nome de Jesus O Senhor é quem te guarda É a tua sombra de neve Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra de neve Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Veja a glória E para sempre Ele guarda a tua alma Leva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus E a terra O Senhor é quem te guarda Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda E a tua sombra de neve Ele guarda a tua alma Se protege contra o mal Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra de neve É a tua sombra de neve Ele guarda a tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda E a tua sombra de neve Ele guarda a tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra de neve Ele guarda a tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua sombra de neve Ele guarda a tua entrada